Oi, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Nina, e hoje eu vou te mostrar diferentes maneiras de usar o mod Tool. Eu vou deixar o link para download desse mod aqui embaixo na descrição. E você precisa baixar ele na sua pasta de mods. Essa pasta fica em Documentos, Electronic Arts, The Sims 4 e mods. Depois disso você também tem que ter certeza de que os mods estão ativados no seu jogo. Então a primeira coisa que dá para fazer com esse mod são esses cômodos redondos feitos com janelas. E basicamente essa ferramenta funciona com um sistema de ângulos de 360 graus. Então se tu quer fazer um cômodo completamente circular, tu vai ter que rotacionar janela por janela, começando do zero até fechar os 360. Por exemplo, nesse cômodo aqui de cima, eu fiz ela de 20 em 20 graus. Então eu começo aqui do zero e vou fazendo 20, 40, 60, 80, até fechar aqui o cômodo completo. Aqui embaixo eu fiz um pouco maior, então ao invés de fazer de 20 em 20, eu fiz de 15 em 15. Mas na maioria das vezes, ao invés de fazer um círculo completo, eu faço só esse meio círculo. É um meio cômodo só. Então ao invés de fazer de 360 completo, eu meio que faço em duas partes. Então eu começo com essa janela do meio, que é o meu zero. E para a direita eu vou fazer normalmente. Essa aqui eu fiz de 10 em 10. Então vai ser aqui 10, 20, 30, até fechar ali atrás. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, só que usando números negativos. Então aqui vai ser menos 10, menos 20, menos 30 e assim por diante. Então como é isso na prática? Normalmente eu vou começar com um cômodo. Para fazer esse maior, eu normalmente uso esse aqui, que é o terraço arredondado extra grande. Então eu vou colocar um pedaço dele aqui. Eu tiro um pedaço de cada lado, senão ele não vai ficar bem redondinho. Aí eu vou excluir essa cerca e vou copiar do outro lado, para ficar o meio círculo. Depois tem que estar com o Move Objects e com o Testing Sheets ativados. Então eu vou pegar uma janela. Eu vou colocar a primeira mais no meinho. E coloco as outras em volta. Não precisa ser perfeitinho, porque depois a gente vai arrumar. É importante que essas janelas estejam todas assim, retinhas, giradas. Porque se elas estiverem de lado, elas vão ficar tortas depois. Então agora tu vai no modo simulação. Com essa primeira janela, a gente não vai fazer nada. Porque ela é o zero, ela vai ficar assim, retinha. E a partir da segunda, eu vou clicar nela, segurando o Shift. Então aqui vai aparecer o Tool. Eu vou clicar aqui e aqui em Rotate. Então essa aqui vai ser o meu 10. Então eu venho aqui, digito 10 e dou o OK. Aí ela rotaciona. A mesma coisa eu vou fazer aqui, clicando com o Shift, Tool, Rotate. E esse vai ser o meu 20. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o negativo. Então essa aqui vai ser o meu menos 10. E a outra vai ser o menos 20. Então eu vou voltar para o modo construção. E agora eu vou ajeitar elas. Você pode fazer usando isso Alt, normalmente não precisa. Só vai ajeitar elas bonitinho. Para fazer o círculo. Outra coisa que dá para fazer é rotacionar qualquer objeto. Eu vou clicar nele também usando o Shift. Vou em Tool e Rotate. E vai aparecer esse círculo verde em volta do objeto. Isso aqui basicamente está me dizendo em que em direção ele vai rotacionar. Então assim quando ele está no chão, ele vai rotacionar do mesmo jeito que estava rotacionando as janelas. Se eu clicar aqui em Change Axis, ele vai mudar de direção. Assim ele vai rotacionar mais de lado. Se eu clicar de novo, ele vai para o outro lado. E aqui eu vou colocar o quanto eu quero que ele gire. Então qualquer número de menos 360 até 360. Então vou colocar, por exemplo, aqui 20. E ele vai virar nessa direção 20 graus. Eu também posso elevar o objeto. Então vou clicar nele. E vou vir aqui em Elevate. Eu posso colocar qualquer número de menos 25 até 25. Se eu colocar um número positivo, ele vai subir. Ele vai ir para cima. Se eu colocar um número negativo, por exemplo, menos 1. Ele vai para baixo, até para baixo da terra. Isso aqui é muito bom quando você está usando ferramenta de terreno. Que às vezes você vai colocar pedra ou planta onde o terreno está elevado. E às vezes a pedra ou a planta fica flutuando. Estão usando isso aqui. Você pode corrigir isso. E uma coisa que se usa bastante. Esse mod as pessoas usam para colocar o objeto fora do hot. Normalmente as pessoas usam o mover. Só que esse jeito é muito mais complicado. Porque você vai ter que ficar usando esses números. E para isso é bem mais chatinho de fazer. Então ao invés de usar isso aqui. Eu prefiro clicar no objeto. E colocar aqui toggle active object. Ele vai ficar assim verdinho. Então eu vou no mundo. Em qualquer lugar que eu quiser colocar ele. E vou simplesmente clicar. E ele vai aparecer aqui. Eu posso ajeitar. Colocar em outro lugar. E quando eu decidir exatamente onde eu quero que ele fica. Eu clico nele de novo. E ele vai aparecer aqui. Isso eu posso fazer com qualquer outro objeto. Eu posso usar isso para colocar carros. Encostados aqui na rua. Posso usar isso para decorar mais esse espaço. É um milhão de possibilidades que dá para fazer com isso aqui. É basicamente isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos assim. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.